O Barreto, eu não sabia que você era fotógrafo não Quais os dois melhores cabos do 12GAC? É, os dois melhores cabos Então aqui é um soldado Ah tá, então vamos trocar a pergunta Qual o melhor soldado e qual o melhor cabo do... Esses dois aqui Esses dois? Ah, coincidência rapaz Tem mais padrão Coincidência Exclusividade capitão É, ó É Olha lá Aí, ó Excelente, hein É o canga, esse é o canga Esse é o canga, esse canga É, pelopi Pelopeiro, você não foi pelopeiro, né Cadê ele? Ele tá usando ali o brevê, olha lá O brevê O meu, eu tô prezendo pelo motorista A ordenança, né Olha o barreto, obrigado Olha o capitão Falou, falou É, Barreto Só sobrou nós agora aqui Vamos fazer o que? Vamos desmontar a barraca Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Obrigado.